Uhuhuhu Uhuhuhu Mommy make me match my M&M's Mommy make me match my M&M's E agora entra no palco, foda-se! Vai pegando os instrumentos, confere se deu merda M&M's Jim, vou contar um negócio que aconteceu hoje Aquele computadorzinho ali ó É, vamos lá É o nosso computador Que a gente dispara todos os seus vídeos no telão E hoje tem um telão maravilhoso aqui no Oxygen Oxygen E Bel Essa porra desse notebook deu um pau ontem Na passagem de som PC né M&M? PC né M&M? Show novo A gente tá com um show novo E a gente provavelmente vai ter uma imagem estática ali Vamos ver como é que vai ser Mas porra, tristeza então Mas eu acho que o último tá grande mesmo que sim Talvez não pareça o que é Talvez não pareça o que é Três dedinhos Três dedinhos Energético pra ficar online né M&M? Ó o serviço de bordo né Serviço de bordo Água energético Aqui ó Água geladinha na bagunça da Nath E na medida E na medida Né? Chicken or pasta Chicken Chicken or pasta sir Sir Cause I'm so very gringo man É É Eu vou fazer diferente Eu não vou mais dar um computador Ô Eu tenho um toque pro normal Vou pegar pra entrar Tem o... Entrou uma comida? Uma... Um coentro Ai um coentro Entrou Ai caralho Caralho Também Eu vou mostrar mesmo Olha essa bagunça Man Caralho Nath O último que não rolou Não rolou Então aquele papo que a gente teve Mas será que a gente faz? Cenas fortes Cenas fortes O notebook não rolou já o beijo Minha vó não pode ver isso 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 Não pode? Senão ela... Olha aí Aquecimento do Paulinho Eu falei com a Nath Eu falei Eu quero uma conjuntivite e um cabelo de escarpa Eu falei com a Nath Eu quero uma conjuntivite e um cabelo de escarpa E a conjuntivite dele passou pra todos os integrantes É eu também É dá pra fazer só zoeira aí Meu Deus O Leo passou conjuntivite pra todo mundo né Paulinho? É É Olha Conjuntivite altamente contagioso né? Meligrosa Meligrosa É O Paulinho que nunca teve pegou conjuntivite Opa, pugilista Cadê o alto foco? Cadê o alto foco? Cadê? Cadê? Peguei Cadê? Posso As vezes a gente demora pra se tocar, pra se cuidar E quase desistir E deixa tudo para os abutres Eu creio, meu senhor Eu creio Qual que é sua conta jurídica, Paulinho? Faca do assunto Aqui no faca do assunto da semana Sua conta jurídica, Leonardo Qual que é sua conta jurídica, PJ? Qual que é a técnica? Essa aqui, você faz a primeira Aí a segunda, você faz assim É eu te formar o pé de galinha e você desce E é ao E é ao E é ao Obrigado, gente Valeu, obrigado Pede pra mim Eu volto a ser Quando eu quiser Quando eu quiser Sabe É devagar Um passo Que cada vez Tudo bem Se retopar E aos poucos Tu faltas Sei Tu faltas E aos poucos 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 Eu faço café de criança, não? É, então você pica É isso, não, mas é ele, é ele É, é o Marcel E aos poucos E aos poucos E aos poucos